Bet, mas assim, deixa eu te perguntar, até fugindo um pouco disso aí, pra gente voltar lá atrás no assunto que você falou pra gente pautar na conversa, no meio artístico, você não sofreu tanto preconceito igual no esporte? Eu sofro preconceito no meio artístico, sim, por ser trans, sim, verdadeiramente sofro. É, mais do que no esporte? Não, se eu te falar que no vôlei eu fui muito acolhida, você acredita? É porque eu tenho a percepção, assim, que essa pauta artística, por mais que tem muito ainda pra mudar, ela tá mais amadurecida do que essa pauta do esporte, assim. Eu acho que se eu fosse moradora de São Paulo, se eu fosse nordestina, vivesse lá no Nordeste, em outros lugares onde as comunidades têm a mente mais aberta, onde tem mais espaço também, né? Talvez seria melhor. Aqui em Aguari não tem muito espaço pra mim, gente, eu sou muito sincera. Não tem, aqui em Aguari é uma bolha, é uma cidade muito... Conservadora. Muito conservadora, não sei, assim, conservadora de aparência, sabemos, né? Então, assim, não tem tanto espaço pra mim. Eu mandei, eu posso falar o nome de algum lugar? Eu mandei o meu portfólio pro pica-pau todo ano, desde que eu comecei. Eu mandei, mandei por alguém, mandei por e-mail, falei com um, falei com outro. Eu nunca tive oportunidade de cantar lá, nem num domingo de praia, nem de nada. E eu já vi muitos artistas foda fazer o pica-pau. Eu já vi artista que nem é tão bom assim fazer lá. E tive informações por amigos, né? Por pessoas que foram carinhosas comigo e falaram, Bete, a resposta que eu tive é que você é muito massa, muito boa, mas que o público do pica-pau não tá preparado pra te receber. Eu falei, nossa, tem que ter um curso, tem que fazer uma preparação pra assistir um show da Bete. O que esse povo pensa que eu vou fazer lá? Tipo, e aí no mesmo clube eu vi, por exemplo, o Thiago Tatá, minha amiga Tatá Camburão, fazendo animação lá e tudo. E eu falei, gente, será que isso é verdade? Tinha com a Tatá lá, foi fantástico. Mas se eu fosse... Não foi esse ano, a Tatá? Eu não, esse ano não. Eu acho que não, né? Foi o ano passado. O ano passado. Então eu não sei se isso era verdade ou não, sabe? Mas não sei se isso era verdade ou não. Às vezes é porque a pessoa achou que não era boa mesmo, assim, tinha outra opção melhor e colocou e tudo. Mas enfim, não só lá, mas em vários outros lugares, eu já tentei, bati na porta, já fui por ali, não tem espaço. Ah, tá, não vamos ver e tal, tal, tal. E eu... Não tem espaço. Aqui em Oroguardo não tem espaço pra isso. E... Eu parei pra pensar sobre isso que me fez refletir quando a Tatá estava lá. Porque eu já fiz muito evento no pica-pau como Lucas, dançando na banda, e como drag, animando. Mas a drag, ela é um palhaço de luxo. Ela é cômica. E aí a gente olha também nas novelas, a gente olha no cinema, a gente olha como a sociedade se choca com isso. Quando você faz... Quando você coloca a Vera Verão na praça é nossa, pra fazer palhaçada e fazer todo mundo rir, é ótimo. Porque aí o gay, o travesti... A travesti, desculpa. A gay, a travesti, a trans, ela tá no lugar em que a sociedade quer que ela fique. De palhaçada, de cômico, pra fazer as pessoas rirem. Ai, nossa, ela é uma bicha, ela é tão engraçada. Ai, esses gays são tão divertidos. Né? É esse que é o rótulo que a sociedade colocou. Agora um... Não quer vir fora desse papel. Agora um casal gay pra protagonizar uma novela, pra protagonizar um filme, como teve O Segredo de Brook McMontain, que gerou muita polêmica, como teve Beijo Gay na novela brasileira, e gerou muita revolta. Inclusive de pessoas até que são super abertas. Falam, não, mas na novela das oito, eu tenho que tirar meus filhos da sala? Tipo assim, agora se fosse a bicha lá, fazendo graça, se vir de palhaça, de motivo pros outros rir, aí é ótimo. Então assim, não desmerecendo a drag, porque o trabalho de... Primeiramente, o trabalho de uma drag, o trabalho de humorista, eu acho que é uma coisa tão abençoada. É muito difícil fazer humor. Você ser engraçado, você ser divertido. Você fazer as pessoas rirem. Mas aí a gente não cai também naquela pergunta que eu te fiz lá atrás, que as pessoas não têm a sexualidade resolvida hoje, e por isso isso é um problema muito grande pra todo mundo. Tudo que envolve a sexualidade, tudo que você fala de sexo no mundo, o sexo ele é mistificado, no mundo inteiro, né? O sexo ele é mistificado em todas as religiões, tudo em torno de sexo. Não sei. Parece que, tipo... O sexo foi pecado durante um bom tempo. O sexo é pecado, né? Só pra reprodução. O sexo é pecado ainda. Ah, acho que não é mais, não é? Se você transar da maneira que a Bíblia manda. No buraco exato, no tempo exato, na forma exata. Ah, e o transe é a cor do Kama Sutra, manda. Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Todo mundo faz isso. Todo mundo acompanha o Kama Sutra. Aliás, que Kama Sutra. Todo mundo acompanha os X-vídeos. Todo mundo acompanha brasileirinhas. Mas no conceito, se você fizer isso escondidinho, se você tiver... Por exemplo, não tem como. É óbvio que eu sou uma travesti. É óbvio que um casal gay, é muito óbvio como que eles transam, né? Pode ser que tem coisas que às vezes as pessoas não sabem, mas... O que é que o povo não sabe? Já deduz, sei lá, na intimidade deles, vai saber. Tem tanta parte do corpo, né? Mas assim, as pessoas já deduzem que é incorreto. Então, as religiões, elas têm uma... A religiosidade, ela tem uma responsabilidade sobre isso. Sobre todos esses preconceitos, né? Sobre o machismo, sobre tudo isso. Tudo isso, porque eles usavam a religião para dominar, né? Então... Obrigado.